Olá, arteiras e arteiros! Tudo bem com vocês? Esse é o canal Ateliê Lucília Gomes e eu me chamo Lucília. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer esse lindo botão de rosas. Pra você presentear a sua mãe nesse dia das mães, dia dos namorados também, fazer pra você. Olha como é que fica linda esse botão de rosa. Então, fique comigo nesse vídeo porque você não vai perder, né? E bora lá aprender a fazer esse lindo botão em meia de seda. Nós vamos começar fazendo as nossas argolas, que serão as nossas pétalas da nossa rosa. Ou o nosso botão em meia de seda. Nós vamos fazer oito argolas no tubo número quatro. Nós vamos envolver o nosso arame. Enroscar, né? E deixar sempre a nossa sobrinha tirar do arame. E encapar. Nós vamos encapar com a meia vermelha duas vezes. Então, nós vamos ir encapando a nossa argola com a meia lisa vermelha. Duas vezes. Corto o excesso. E encape de novo. Você pode fazer esse processo com a meia dobrada também. Porque aí, você já encapa duas vezes de uma vez só. Eu gosto de fazer dessa maneira. Encapando uma vez, depois encapando outra. Cada um tem o seu jeitinho na hora de poder fazer. Quatro argolinhas vão ficar dessa maneira, simplesinha assim. Nós vamos fazer quatro argolas simples assim. E aí, nós vamos achatar essas quatro argolinhas. Né? Nossas pétalas da nossa rosa, nós vamos achatar. Ó. Só apertar pra baixo. E aí, nós vamos ter quatro pétalas nesse formato. Agora, nós vamos fazer as outras quatro pétalas. Nós vamos envolver no nosso tubo modelador número quatro. Cortar, deixando uma sobrinha. Retirar. E agora, aqui, primeiro, nós vamos modelar da seguinte maneira. Nós vamos pegar o tubo modelador número três. Vamos colocar por dentro da nossa argola e puxar pra cima. Vai ficar mais ou menos assim, no formato de uma gota. Aí, nós vamos pegar aqui essa parte de cima e vamos fazer com que ela fique meia reta. Vamos deixar ela um pouquinho reta, olha. Olha como que fica. Depois que você fizer isso, você vai vir com um pedacinho. Depois que você fizer isso, você vai vir com um pedacinho de arame. Que é só você medir aqui, ó. O tamanho que vai dar a voltinha pra você encontrar aqui embaixo. Mas eu vou falar a medida pra vocês. Se vocês forem fazer uma rosa no tamanho do tubo número quatro. Tá? Aqui está medindo mais ou menos 18 centímetros. Tá? Se for fazer uma pétala no tamanho do número, no tubo do número quatro. Você vai entrar com o seu arame dentro da argola e vai dar uma voltinha. Que vai vir com um pedacinho para frente. E o outro, olha, vai ir andando para trás, ó. E o outro pra frente e o outro para trás. Eles vão se encontrar lá embaixo. E aí, vocês vão juntar esses dois aqui na sua sobrinha de arame. Vai ficar nesse modelinho. Nós vamos encapar também com a nossa meia vermelha duas vezes. Vamos encapar duas vezes. Amarrando com a linha mágica. Corto o excesso. E encape mais uma vez. Sempre segurando lá embaixo a meia e puxando dos ladinhos pra poder acertar. Segura em cima e vai puxando a sua meia para baixo pra poder acertar na sua argola. Passe a linha mágica. E corte o excesso. Nós vamos fazer esse modelo também quatro vezes. Nesse modelo aqui, nós vamos modelar da seguinte maneira. Nós vamos... Nós vamos... Colocar... Elas para frente, dobrando as pontas. E ajeitando essa parte do meio. É parecida com as nossas tulipas que nós fizemos um dia desse. Eu vou deixar aí na descrição o vídeo das tulipas. Nós vamos dar somente uma entortadinha para trás, ó. Para frente. E vai ficar assim, ó. Tipo um copinho, ó. Faça isso nas quatro pétalas da nossa rosa em meia de seda. Com o tubo número três, nós vamos fazer nove argolinhas. Da mesma maneira. Vamos envolver o nosso tubo, deixar uma sobrinha e vamos encapar com a nossa meia verde. Mas, antes, nós vamos modelar. Eu já fiz uma aqui. Já encapei com a meia verde duas vezes. E eu vou fazer... Vou fazer a modelagem pra que fique dessa maneira. Essa modelagem vão ser três folhas. É somente pegar, dar uma esticadinha para cima e uns piquezinhos do lado, ó. Entortando, ó. Olha como é que fica. Super fácil, né? Faça três nesse modelo. Agora, as outras seis, nós vamos modelar da seguinte maneira. Nós vamos pegar a nossa argola, vamos puxar bem pra cima, pra ficar bem fininha. Ó. E vamos também dar dois piquezinhos na pontinha. Pra formar uma pontinha, ó. Do lado. Um do outro. Ó. Vai ficar dessa maneira. Nós vamos encapar com a meia verde uma vez. Eu encapei uma vez. Mas, se você quiser realçar a cor da sua folha, você pode encapar duas vezes. Amar com a folhinha mágica. E corte o excesso. Nós vamos ter seis folhinhas nesse modelinho. Tá bom? Agora, nós vamos montar a nossa folha primeiro. Vamos deixar essas seis de lado. E com estas três, nós vamos formar um galinho só. Eu vou pegar um pedacinho de arame que tem mais ou menos... Um pedacinho de arame que tem mais ou menos... 11 centímetros. Vou entortar a pontinha, formando um ganchinho. Ah, eu esqueci de falar. Eu já passei a fita floral aqui no cabinho dessas três. Depois que eu encapei, eu já passei a fita floral. Eu vou pegar uma das minhas folhas, vou juntar o meu cabinho... E vou amarrar com a linha mágica. Vou unir, né, esse pedacinho de arame base, que é o mais grossinho. Ao meu... A minha folha. Com a linha mágica. Depois que eu fizer isso, eu vou vir de novo com a minha fita floral... Dando o acabamento. Vai ficar uma folha na ponta... E duas... Uma de cada lado. Uma lado a lado da outra. Encape toda a extensão do seu arame. E vai ficar dessa maneira. Vamos fazer agora a nossa rosa. Vamos começar a fazer a nossa rosa, ou o nosso botão. Com o auxílio de uma caneta, nós vamos pegar aquelas pétalas que foram achatadinhas... E nós vamos envolver na nossa caneta. Ó, aí nós vamos mesmo puxar, ó... Dar a volta... Envolvendo a nossa caneta, ó. Aí, aqui onde ficou a pontinha, nós pegamos outra... E assim, nós vamos fazer... Com todas elas. Nós vamos fazer um botãozinho. Dando a volta na caneta, olha. Com as nossas quatro pétalas. Depois que você fez isso, você retire a caneta. Vai ficar dessa maneira, olha. Tipo um botãozinho. Um botãozinho, né? Olha. Aí, você vai vir com um palito de churrasco... Ou um canudo daqueles mais grossinhos... Ou até mesmo o seu arame base... Mais duas vezes. Porque o cabinho tem que ficar grossinho. Tá? Então, não pode ser só o arame base. Porque aí, o cabinho vai ficar muito fino. Eu estou usando o palito de churrasco. Eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Do meu botão. E vou passar a minha linha mágica aqui pra segurar. Sem cortar a minha linha mágica, eu já vou vir com as minhas pétalas maiores, com as minhas pétalas abertas. E vou ir colocando mais abaixo, ó. Aqui está, eu vou colocar mais abaixo. Uns 0,5 centímetros abaixo. Pro nosso cabinho também não ficar muito grosso. E vou amarrar unindo as minhas pétalas com a linha mágica. A minha referência aqui vai ser esse araminho de dentro. Então, aonde está o araminho, eu vou vir com a minha pétala, olha. Bem rente. E vou passar a minha linha mágica. Vai fazendo isso com as quatro pétalas. Ó, o araminho vai ficando bem rente uma a outra. Deixando a parte de baixo também sempre bem rente. Corto a minha linha mágica e acerto a minha rosa. Olha, vai ficar dessa maneira. Se você quiser dar um acabamentozinho aqui, você pega um pedacinho de meia vermelha. Pode ser aqueles pedacinhos, né, que sobram da meia. E você vai passar aqui igual você faz com a sua fita floral. E aí, vai dar um acabamentozinho pra não ficar aparecendo a linha mágica. Ó, e amarre com a linha mágica aqui embaixo. Isso é uma técnica pra você fazer uma flor com muitas pétalas. E aí, vai escondendo a sua linha mágica, dando um acabamentozinho. Antes da gente passar a nossa fita floral, nós vamos vir com aquelas nossas folhinhas compridinhas que nós fizemos. Que se chama sépala, que vem abaixo das nossas pétalas. Então, nós vamos colocando uma do ladinho da outra. Descer abaixo, ó. Descer bem pra baixo aqui, ó. E ir colocando uma do ladinho da outra, amarrando com a sua linha mágica. Faça isso com todas as suas sépalas. Uma do ladinho da outra. Marrando com a sua linha mágica, tá? Bem rentezinha junto uma da outra. Eu volto com elas aqui prontinhas. Depois que eu coloquei todas as minhas sépalas, olha como é que ficaram. Eu vou vir com a minha fita floral pra dar o acabamento. E eu vou começar pela parte de baixo. Subir para cima. Porque o nosso cabinho ficou um pouquinho grosso. Então, vai dar um melhor acabamento. Vem puxando a sua fita floral bem. E volta com ela na diagonal, descendo de novo aqui no cabinho. Quando você fizer isso, você já pode vir com aquele seu galinho de folha. E unir aqui ao seu botão a sua rosa. Unindo com a sua fita floral. Até embaixo. Eu quis voltar pra dar um acabamento melhorzinho aqui. Voltei um pouquinho com a minha fita floral, ó. E voltei pra baixo de novo. Pra dar um melhor acabamento. Aqui, eu vou... Pra mim, ele ficou muito grande e o meu cabinho. Então, eu vou cortar, quebrar, né? Aqui. Mas, aí, fica a seu critério. Vamos colocar as nossas folhinhas para trás. Dá uma ajeitadinha nelas, ó. E aqui, nas nossas sépalas, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos puxar elas para trás. E depois, nós vamos dobrá-las para frente. Olha como que vai ficar. Mais uma, olha. Puxa para trás. E com a pontinha do dedo, ó, você vai dobrá-la para frente. Ó. Para trás. Para frente. Para trás. Para frente. Faça em todas elas. E dê uma entortadinha, depois arruma. E vai ficar dessa maneira. Olha como ficou lindo o nosso botão. Maravilhoso, né? Eu estou fazendo elas separadas. Porque eu vou dar, né? Porque é dia das mães. Vou dar para a sogra, para a mãe, para a avó. Então, eu vou dar um botãozinho para cada uma. Mas, você pode fazer um lindo arranjo de rosas. Com cores diferentes. Com cores diferentes. Com cores diferentes. Rosa, branca. Aqui, eu fiz um botãozinho menorzinho. E coloquei junto. Que nós vamos aprender no próximo vídeo. a pedido aí dos comentários. Então, eu vou esperar vocês no próximo vídeo pra aprender a fazer esse lindo botão. Fiz também uma rosa completa. Olha que linda ela ficou. Olha que maravilhosa ficou essa rosa. Eu vou deixar explicadinho aí embaixo, na descrição, a quantidade, porque é o mesmo processo pra você fazer um botão. Eu vou deixar tudo explicadinho aí pra você fazer essa linda rosa também. Se você quiser um vídeo especial sobre ela, deixa aí nos comentários. E aí, vocês gostaram do vídeo de hoje? Linda essas rosas, não é? Eu ofereço pra todas vocês, mães, a todos vocês que assistem, eu ofereço essas lindas rosas pra vocês. Continue comigo no canal, não deixe de curtir, compartilhar, inscrever-se e deixar aí os seus comentários. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! E aí 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 E aí